Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet! Ah, meu Deus! Fazia tempo que eu não falava isso com a Hornet! Então estamos de volta, eu e Hornet, Hornet eu, nós quatro, graças a Deus aí, o Pedrão tá ajudando a gente, não é, Hornet? Ah, ela falou que mandou um zap pra ele não chover hoje, mandar não chover! Então a Hornet aí e eu, tivemos um tempo separados, já falei que não foi por causa da MT-09, ela tá achando que foi por causa que eu andei com a MT-09, essa daí tá uma danada hoje você, não é, Hornet? Você nunca vai esquecer isso! Nossa, é igualzinho namorada! Você faz uma coisinha fora do lugar, uma coisinha, sei lá! Ah, eu vou pra casa, você parou no posto antes e não avisou, ela taca na sua cara pro resto da vida! A Hornet é a mesma coisa! Hornet, você pare com isso, viu rapaz? Eu não tô gostando nada disso! Ah, que isso, rapaz! Tá bom? É, porque eu não quero brigar com você, que daqui a pouco a gente vai andar! Vixe, lombada! Ai! Hã? Mas nunca mais faça isso que eu tenho ciúme? Mas, Hornet, o que acontece é o seguinte, foi só um passeio que o dono da MT que pediu ainda, não foi nem eu! Eu sou um danado? Hornet, eu tô te explicando que foi ele, não fui eu! Eu gosto de você só, Hornet! Os meus olhos e a minha mão só tem olhos e mãos pra você, Hornet! Tá bom? Ai, agora ela entendeu! Ai, que coisa bonitinha! Então é o seguinte, rapaziada, é... Estávamos aí há três semanas sem andar de Hornet, porque na primeira semana eu tive um afazer pessoal, a segunda semana... Maravilha, o que que é isso que tá rolando aqui nessa droga, velho? Encontro de urubu, velho, dá uma olhada! Nossa, velho! E ó, onde tem urubu tem fedor, porque urubu é um bicho fedorento, lascado, olha o quanto de urubu que tem! Hã? Olha, velho, um monte de urubu aí em cima por metro quadrado, olha só! Sério, louco, deve ter alguma coisa morta por aí! Então é o seguinte, rapaziada, eu e Hornet, Hornet, eu, nós quatro, depois de três semanas, a primeira semana eu tive um afazer, a segunda semana o Pedrão andou a despejar o caminhão pipa aqui em São Paulo, velho! Caiu um pé d'água e aí não deu pra a gente poder andar, né? Nem sábado e nem domingo! É... no outro final de semana foi o acampamento da Hornet, e aí nós fomos de PCX! E esse final de semana é o nosso dia, não é, Hornet? Ela tá tão feliz, ela falou que ela tava com saudade das estradas, que a Hornet adora uma estradinha! Qualquer estradinha ela já tá entrando, não é, Hornet? É, ela falou que o negócio dela é estrada! E o track day, Hornet, o que você tá achando? O que você pensa de track day? Não é muito fã? Prefere adrenalina lá nas estradas, eu também, Hornet, é por isso que a gente se dá tão bem, menina! Ela gosta mais de estrada! Porque o track day força mais, né, a motoca, né, velho? E é legal, muito louco, da hora, mas você força muito mais a sua moto no track day do que na estrada! É... bom, vamos lá! Rolê de hoje, Hornet, se prepare! Ah, eu te mandei no zap já pra você se antecipar, né? Você falou que gostou! Porque é o seguinte, o que vai ter hoje no rolê? Terão motos novas, galera! É! Terão motos novas que não tinham o costume de aparecer no rolê, agora vai começar a aparecer, Hornet! E você, Hornet, você trate de poder me ajudar nessa tarefa, porque não são motos fáceis de lidar não, viu? É! Hoje o rolê tá sem carenada, então você já vai poder respirar um pouquinho melhor agora! Só que nós temos três problemas ao invés de um agora! Nós temos uma CB1000! É, malandro! CB1000 é naked, é sua parente mais próxima de alta cilindrada! Só que o que acontece é o seguinte, ela é mil cilindradas, Hornet! E ela tem mais cavalos do que nós dois! Então nós vamos ter que poupar aí, poupar força nas curvas pra gente ver o que que acontece, tá bom? Certo! Vamos pro segundo problema! Segundo problema chama-se Z750! É! E aquela Z750 é daquele japonês! Ele vai vir com táticas orientais, Hornet! Você se prepara pra ele não te pegar pela culatra e nem pegar eu pela culatra, tá bom? Certo! Então vamos lá! Já estamos esquematizados em dois! Vamos pro terceiro! O terceiro é uma Speed Triple! Essa daí você não tem muito costume de ver! Aquela dos olhinhos, dos dois olhinhos! Essa moto aí, Hornet, é uma moto forte também! Se eu não me engano, ela tem três cilindros, então temos a vantagem de um cilindro! Então vamos utilizar aí a nossa tática de reta, de velocidade final, que os quatro cilindros vão te ajudar nessa hora! É, Hornet! Você tem um cilindrinho a mais do que ela! Então é isso aí, rapaziada! Beleza! Então é o início do rolê! Iremos aí para a praia! Eu não sei que praia que é! Porque, velho! Eu sou o último a saber das paradas! Mas sempre eu sou o último a saber! E eu só sei que eu vou pro ponto de encontro! E eu não sei qual que é o dito cujo! E pra onde que é o bagulho direito! Mas vou fazer o que, tá? Vou aparecer lá, né, velho! Então é isso aí! Beleza, rapaziada? Então provavelmente, acho que eu ouvi alguma coisa de Boracéia, eu não sei! Eu preciso ver na hora do ponto de encontro que eu vou saber! No primeiro vídeo que eu tiver a bordo do Hornetão, aí eu já aviso pra vocês pra onde que será o rolê! Beleza, rapaziada? Então é isso aí! Rolêzinho da Rorte, agora vai, galera! É isso aí! Fiquem com Deus! Até o próximo! Se gostou desse vídeo, quem gostei, curta, comente! Compartilhe com os Friandes que estará ajudando bastante no crescimento do canal! Beleza, rapaziada? Então é isso aí! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!